Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Alô! Sexta-feira, conversa de mulher. E hoje você já percebeu que o Joyce Bernardo está com a gente, né? É. Joyce, querida, está aí nessa caminhada do projeto do CD, que está chegando. E aí, ela, em alguns momentos, precisa estar focada nisso, né, Joyce? Isso, querida, é isso. E agradeço muito esse conforto, né? Da gente poder... Ah, mas tem que ser. Sempre assim, né? É que nós estamos no projeto Treinamento para o Céu. Oh, a glória! A sua glória! É, aí a gente fica treinando aqui na Terra para ser como na Terra e se não ser como no céu. Amém, glória a Deus. Gente, hoje o bate-papo, essa nossa conversa de mulher vai ser sobre a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Ai, Senhor! É isso, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Verdade. Cheio, que coisa, hein, gente? É, e como é que pode, como é que o coração transporta tudo para a boca, né? A gente tem que pensar bem nisso. Como é que tem estado o meu coração, o que é que eu tenho pensado, como é que eu tenho enchido o meu coração, de quê? Porque é fácil, mas ele transporta e você é fácil. Vai conversar com alguém, você sabe exatamente o que está no coração dela. Porque ela começa, né, ela fala tranquilamente. Engraçada, amiga, é que a boca, a gente se alimenta pela boca. E é interessante que, dependendo do que você se alimenta, é o que acaba, né? Então, assim, se você se alimentar da palavra, das coisas de Deus, se você se alimentar de boas conversas construtivas, se você se alimentar de coisas... Inovar seu pensamento. Você vai, querendo ou não, né? Olha, eu não gosto muito de falar dessas figuras, não. Mas eu vou até falar porque eu acho muito interessante isso que eu peguei aqui. Palavras de Freud. O homem é dono do que cala. Ele é dono do que ele calou. E escravo do que falou. Isso, nossa. Por isso que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, ele é dono, eu me tornei dono pelo que calei, ok? Fiquei em silêncio, tô ali, ainda naquela posição privilegiada. Agora, também me torno escravo do que falei. Interessante isso, né? Demais. Agora, olha isso, continua isso. Calma, amiga da Gabonela. Olha a outra. Continua. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Olha, perfeito. Isso, perfeito. Entende? Quando Pedro me fala sobre Paulo, Pedro falou de Paulo. Só que quando eu tô ouvindo, eu acabo sabendo mais de Pedro. É. Tô de dar. Isso é mais cura verdade. Olha que dica, hein? Que dica. Fico alerta. Vou mandar pra vocês depois, tá? Não, porque eu acho interessante essas coisas pra gente refletir e pensar, porque de fato, você vê a relação dessa ideia, dessa frase, com o que diz em Provérbios capítulo 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Ele fala e ele se alimenta do que ele fala. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Versículo 20. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É, é mesmo. Verdade. E a Bíblia é sempre sábia, né? E fala também que de tudo que tem que guardar, guarda nosso coração. Porque, né, daí vem aquilo que eu falo e aquilo que eu... As minhas ações também, né? Que eu falo e como eu tenho agido, né? Vem daquilo que tá guardado lá dentro. Eu acho que esse programa, eu sei que a Neide Pires veio sem manga hoje. A pastora Gisele tá com manga hoje. Mas tem manga pra vocês, né? A pastora Gisele tem. Sem manga, a pastora Gisele tá com manga. Tem manga aí, eu. Não, gente, olha, esse programinha, ele realmente promete pra gente fazer aí uma reflexão. Agora você pode estar pensando assim, ah, começar de mim. O negócio é só pra mim aqui em casa. Não, é começar da gente. Todos nós, vai ser bênção. Olha, essa semana nós meditamos sobre o Salmo 37. E eu quero te convidar a investir um tempo ali meditando no Salmo 37. Sempre lembrando de usar, de fazer uso das lentes, da graça, da nova aliança. Porque muitas vezes você vai ver alguma coisa ali onde o salmista ainda está no reflexo da antiga aliança. Mas o Salmo 37 é uma grande revelação do Senhor pra sua vida. E nós meditamos na quarta-feira e durante a semana oramos alguns textos do Salmo 37. E hoje a gente vai falar sobre, vai orar sobre o versículo, o texto 4 do Salmo 37. Que o salmista, ele coloca que a sua felicidade, que o quanto você tá feliz, isso tem a ver com o Senhor. Sabe, que a sua felicidade esteja no Senhor. Sabe, que a sua felicidade não esteja nas pessoas. Porque elas podem estar tudo de bom e você ficar toda felizinha. E de repente elas te decepcionarem e você ficar toda ofendidinha. Então, a sua felicidade não pode estar no humor das pessoas. Porque elas podem viver a alteração desse humor. Podem estar alegres, deprimidas, com raiva, tranquilas. A tua felicidade não pode estar nas pessoas. A tua felicidade não pode estar nas coisas. Porque elas passam. Não pode estar em evento. Não, eu tô feliz porque eu vou pro evento X. Tá tudo de bom, maravilhoso. O evento acabou. Ah, tô triste, tô triste, triste, triste. Não, a tua felicidade não pode estar em um evento. A tua felicidade não pode estar em uma época da vida. A tua felicidade, ela tem que estar na suficiência de Jesus. Sabe, porque muitas vezes você tá aí diante de um momento da sua vida em que você diz assim. Não, a minha felicidade estaria se eu casasse, se eu arranjasse aquele marido e aquele esposo ideal, aquele príncipe cantado que vem naquele cavalo branco. Não vai acontecer, amiga. Não, não é falta de fé, não. É simplesmente porque se a tua felicidade estiver no melhor homem desse mundo, em algum momento esse homem vai ser insuficiente. Porque o suficiente, o que consegue não apenas te dar felicidade, mas manter, mas manter a sua felicidade é Jesus. Porque a felicidade em Jesus, ela não é uma exceção. Ela é a regra da vida. E ele, quando você coloca nele a tua felicidade, a tua resposta, aí sabe o que acontece? Ele fará o que deseja do teu coração. Aí você pode me dizer assim, mas sabe o que acontece, pastora Márcia, é o seguinte, eu tava querendo uma coisa e aí veio um não redondo de Jesus. Então, ele não concedeu o desejo do meu coração. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos pensar uma coisa linda. Olha só, você queria segurança? Você quer segurança? Quero. Você quer paz? Quero. Você quer tranquilidade? Quero. Então, eu te pergunto, não seria esse não do teu salvador o teu grande livramento? Pra você realmente ter aquilo que deseja do teu coração? Segurança, paz, tranquilidade? Deixa, deixa nesse momento essa palavra fazer diferença na tua vida, amiga. Peraí, se o meu pai disse não, aqui nesse não do meu pai está a minha felicidade. Se o meu pai está dizendo pra mim não, é porque ele sabe que outras coisas na minha vida vão necessitar desse não pra tudo entrar no eixo. Sabe, é... Coloca a tua felicidade, a razão do ser feliz em Jesus. E ponto final, as outras coisas serão acrescentadas. Eu não falo isso pra você de boca pra fora, não, amiga. Não falo, não. Não falo, não. Porque, é... Se tem alguém que já viveu muita coisa, e complicada, e difícil, até que as minhas amigas que sabem disso. Não tô falando de boca pra fora, não tô falando pra te agradar. Eu tô falando com real convicção de que se a minha felicidade não estivesse em Jesus, eu ia viver de altos e baixos, eu ia viver uma hora, tô lá em cima, alegre. Oi, amiga, eu adoro vocês, eu te amo. Joyce, você não vê que bom, você não vê que ódio. Não, não é assim não. A gente não pode estar numa dinâmica assim, onde a nossa felicidade tá nas coisas, nas pessoas. Não, a gente tem que estar com a nossa felicidade em Jesus, porque assim, quando a Joyce me diz não, continuo bem, quando ela me diz sim, continuo também bem, porque a minha felicidade está em Jesus. Quando a Neide tá com dificuldade, eu tô ali com ela. Quando ela tá em bênção, eu também tô ali com ela. Sabe por quê? Porque a felicidade da gente, o prazer da gente, a motivação da gente, está em Jesus. Aí, faz a grande diferença. É o nosso convite pra você, se você já faz isso, se você já coloca a tua felicidade em Jesus, a tua alegria em Jesus, a tua paz em Jesus, a tua direção em Jesus, continua nessa caminhada. Agora, se você não faz, a partir de hoje, começa essa caminhada. É o nosso convite. Ora com a gente. Pai, no nome de Jesus, essa é a nossa, esse é o nosso desejo, esse é o nosso foco, que a nossa felicidade não esteja nas pessoas, Senhor, em bens materiais, em placa de denominação nenhuma, em evento, em nada, em pessoas, mas que esteja no Senhor, que esteja em ti, que o nosso prazer, que a nossa alegria, que a nossa suficiência, a nossa satisfação esteja em ti, Jesus. E aí, Senhor, mesmo que um não, mesmo que um não desconhecido por nós venha, nós vamos saber que lá no fundo, no fundo, era o que o nosso coração desejava. Porque na realidade, o que o nosso coração desejava, Senhor, é realmente o teu livramento, a tua direção. Sabe, Pai, nós queremos te dizer que nós temos muitas vezes um gosto péssimo, às vezes a gente escolhe tudo errado, mas nós queremos afirmar agora, Jesus, que tu tens um bom gosto sensacional, sensacional, Jesus. Tu és de muito bom gosto, a tua vontade, ela é perfeita mesmo, ela é agradável mesmo, ela é maravilhosa mesmo, e nós confiamos é em ti, Jesus. Nós não confiamos em nós mesmos, porque nós mudamos muito, vivemos muito flutuando em cima de muitas coisas, mas tu és confiável, suficiente, tu és absoluto, Jesus, nós confiamos em ti. se tu está dizendo não, pode até nos contrariar momentaneamente, mas o teu não vai ser o grande livramento no qual vamos nos apegar, confiar e continuar felizes, porque tu és a nossa felicidade, Jesus. Tu é querido, Pai, tu é amado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus é bom, seu amor fiel dura para sempre. Já já a gente vai, tá? Conversa de Mulher hoje com Joyce Bernardo, linda, maravilhosa. Neide Pires como sempre triunfando, e lá vou, andando pelas nuvens. Ela não entrou, ela desfilou, desfilou. Ela viu alguém segurando a mão dela, assim, eu acho que ela vem, eu acho que ela vem, se fazendo assim com os cabelos. Não, foi a não, olha aqui. Não veio segurar a mão dela, ela foi me puxando do cabarinho até aqui. Foi a última a entrar, né? Não, Daniela Azevedo, Daniela Azevedo vem trazendo. A digníssima. A Neide Pires pela mão. A mais atrasadinha. Tapete vermelho para a Neide Pires. Ela fala assim, mas você não fica aqui, você é sempre a última. Alguém tem que trabalhar, né? Você quer sempre entrar em grande estilo. Por isso. Nós fomos à maratona, na casa de oração aqui no Rio de Janeiro, lá na igreja da pastora Gisela, a pastora Márcia. Aí, Neide Pires foi, Joyce foi, claro, a gente sai daqui e vai pra lá, né? Básico, básico. Aí, estávamos lá na maratona, nananá, nananá, aí as mulheres, Neide Pires! E ela falou do nosso trenzinho, já falou, né? Gente, Neide, num trenzinho lá dentro da igreja, olha, e a pastora Gisela. E a pastora Gisela. Meu Deus do céu. Ah, você é encabeçada mesmo. E os óculos da pastora Márcia Pinheiro? Não, tudo de bom. Laranja, verde, a maratona. Tinha sem lente. Gente, olha só, é o seguinte, esse programa reprisado não dá. É que a gente amou aquele dia. Foi. Porque como os encontros do espaço feminino, e ó, vem, vai chegar o encontro do espaço feminino de novo. Como os encontros do espaço feminino acontecem, não são eventos, são experiências com a gente. Ah, é legal. Muito bom. E aquele que serve ali naquele evento, enquanto a gente serve, o Senhor serve a gente. Poxa. É essa nossa caminhada nessas experiências com Deus que fazemos. Pastora Márcia Pinheiro, linda, maravilhosa. Toda florida estou aí. Estamos. Eu e a pastora Márcia. Falar como dizem, né? E a pastora Gisela também. Também. Mostra de alegoria. Ainda. Ai, gente, hein? Olha, esse programa... Hoje está impossível hoje. Porque nós vamos falar daquilo que está cheio do nosso coração. Alegria. Esse é o nosso assunto. Esse é o nosso assunto. Agora, é tão interessante, né? Você realmente fala e no que você fala, você traz imediatamente um panorama, um reflexo sobre você. Verdade. É incrível. Mas, amiga, às vezes eu acho que tudo fala. Tudo fala. Claro. Nosso olhar, nosso rosto, nosso corpo. Cara de ameixa seca. O olhar fala daquilo que está cheio do coração, os ouvidos da mente. A linguagem corporal, né? Porque eu acho que é um conjunto. Tudo fala. Por mais que a gente esteja ali, a Selminha faça um milagre na make. Um milagre na make. Mas... Não, gente, é assim, quer ver? A make é assim, vou explicar. A maquiagem é assim. Você chega lá... A make é seca. Chega lá, aquela... Aí você fica ali sentada, aí a Selminha vai e faz a... Sem beleza e formosura. Aí quando ela sai... Uma nova mulher. Um novo ser humano. Um novo ser, sem dúvida. É, aí anjos cantam. Exatamente. Clarins tocam. O milagre aconteceu. Exatamente. Então, acho que tudo fala, né? O nosso corpo, tudo, tudo fala. E a gente tem que estar realmente muito, muito ligado. A gente está vivendo dias assim que a gente tem que estar realmente se alimentando das coisas de Deus. Porque tudo nos impulsiona para a gente parar. Isso. Para a gente paralisar. Para a gente ficar se alimentando de lixo. E isso vai refletir na nossa conduta, na nossa forma de falar, de agir, né? De olhar uma situação que... É. E é como a pastora falou, e se as palavras não voltam, olha que perigo. Porque é por causa do seu coração que você não, não, não encharcou ele, da presença do Senhor, não renovou sua mente, você fala algumas coisas que tem coisas que não dá para voltar, né? Palavras que não voltam, você magoa o outro, aí cria uma distância tão grande que é mais fácil você ter caminhado certinho do que ter que começar a entrar naquela rota do perdão e não sei o quê, caminhar. E tem palavras que você sobe numa montanha e como um saco de pena, joga. Perfeito. Faz um estrago muito grande. Só para juntar aquelas palavras todas, no mas. Verdade, faz um estrago muito grande. Não dá, não tem condições. Agora, é interessante, né? Como é que a gente... É tão... Enfim... Você está com o teu coração movido de decepção. E aquela decepção está ali, né? Movimentando teu coração e a forma como você vai enxergar ela vai ser a partir dos conteúdos que o teu coração tem se alimentado. E de onde saiu isso? Da boca. Amiga, olha esse copo aqui. Como é que se enche esse copo? Pela boca. Tudo que está dentro de você começou aqui. Começou a se encher por aqui. Pela boca. Só entra água aqui por onde? Por baixo? Não. Pelos lados? Não. Pela boca. Tem gente que acha assim, se eu vestir essa roupa eu vou estar com o meu coração todo ruim. Não. Não é a roupa. Não entrou dentro do meu coração por aqui, pelo meu corpo. Entrou no meu coração pela minha boca. Verdade. E isso é muito importante. porque é o que está dentro do teu coração que vai fazer você pensar enxergar o mundo falar sobre isso falar sobre o mundo falar sobre as coisas falar sobre as pessoas olha como é que é tudo começou pela boca. Verdade. E muitas vezes a gente vê pessoas que carregam que falam tanta coisa triste vivem de amargura porque está o coração lá dentro não consegue perdoar não consegue liberar perdão e vai vivendo anos e anos arrastando aquilo lançando isso para as pessoas para os filhos para aqueles que estão ao seu redor. Eu acho que eu já contei isso aqui eu tive uma tia minha ela já é falecida e a gente chegava para essa minha tia e a gente conversava com ela tia nossa família a família Bernardo a família Coelho é uma família muito festeira muito falante nossos familiares são muito e a gente tia, está tudo bem? Ah não está tudo ruim está tudo bem Ai a dor aqui a dor ali menina mas está tudo difícil ela foi supermercado tudo estava horrível para ela uau tudo estava horrível para ela e o que aconteceu essa tia minha numa transfusão pegou AIDS passou para o marido dela foi uma olha foi um horror ela faleceu passou aquela doença para o esposo então assim eu acho que a gente tem que ter muito cuidado sabe o que a gente fala com com as coisas que a gente acaba profetizando sobre a nossa vida né crendo naquilo você começa você está com o lado de alguém aí começa a falar mal de outra pessoa gente olha deixa eu te falar você começa a se sentir mal é mesmo pode ver não fica é verdade começa a se sentir mal começa a se sentir mal aí depois chega e diz assim ou então entra lá no consultório e fala assim ai fulano me cansa ai fulano me eu fico esgotada quando estou com fulano por que é porque está fazendo um exercício aí de se alimentar de tudo o que não faz bem naquela conversa e amiga aproveitando que você está falando também essa questão de se alimentar né com papos com pessoas e tudo a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente vê na tv também tem gente assim amiga com o maior carinho aqui está a tv boas novas que uma tv maravilhosa fala das coisas de Deus mas se você está se alimentando só de lixo na tua casa aquelas novelas que falam de traição de roubo de fofoca é isso se você está deixando essas coisas entrar na tua casa você vai falar disso você vai falar disso e vai se alimentar disso outra coisa ai eu gosto daquela daquela canal que só diz fofoca você vai virar um fofoqueiro verdade ai eu só gosto de ouvir música daquelas músicas com aquelas letras querido você só vai falar disso agora a pastora Gisela a pastora Gisela trabalha também com família né então assim é muito interessante pensar que por exemplo dentro de casa se a mãe fala muito critica muito e se a família toda é uma família que é considerada uma família muito crítica aquela família tem que entender que aquelas crianças geradas ali se tornarão críticas também exatamente e fora é o mal estar que vai dar as consequências as sequelas que ficam de famílias críticas porque ficam crianças que nunca acham que conseguem agradar e com isso elas também começam a cobrar do outro é um ciclo vicioso porque é uma cobrança muito grande nada que faça tá perfeito elas se tornam também críticas do outro que é uma forma também de lidar com essa situação então gente a minha filha às vezes tava assim numa tava no caminho assim de criticar muita coisa aí comecei a brincar com ela olha o espírito da murmuração começava a brincar com ela ela é lógico se a gente for olhar o lado ruim a gente vai achar tudo na vida tem os dois lados vamos tentar olhar o lado bom porque se a gente ficar focando naquele lado que é ruim vai ter problema todo ser humano tem defeito vamos olhar o lado bom das pessoas isso é muito interessante que a pastora falou porque até a gente da igreja né a parte de liderança da igreja às vezes o pastor ou alguém você viu aquilo você pensa que não mas o teu filho pequenininho tá ouvindo aquilo ali você falando mal do fulaninho dentro da igreja ai aquele fulano de tal é isso Beltrano é aquilo teu filho amanhã vai acabar sendo eu falei isso no domingo à noite quando acabou o culto com uma reuniãozinha pra pais de adolescentes né que a gente tava querendo conscientizar da importância de trazer pra igreja e eu falei eu fiquei com vergonha de dizer não meus pais quando se converteram bem no iniciozinho não estavam completamente ainda né com a mente renovada qualquer coisa que eles viam na igreja sempre conto isso né na igreja chegava no domingo de manhã aquele culto maravilhoso eu vinha cheia eu era novinha vinha cheia mesmo do senhor ai fazia uns comentários no almoço gente era como se eu sentia como se fosse um cone que tirava tudo assim tudo que eu tinha recebido pois você não sabe o que isso é fácil eu sei porque eu vivi isso sabe parece que eu tinha vivido então foi uma uma farsa não foi porque ai começam a tocar em assunto porque fez isso porque fez aquilo depois eles foram e eu não tinha noção disso não eu ficava triste na hora mas não tinha noção do que estava ocorrendo ali mais tarde nós fomos conversar sobre isso e olha é muito sério glória a Deus amiga quer contar falar alguma coisa até fala no seu particular lá isso e glória a Deus amiga que você uma mulher de Deus não absorveu mas tem crianças que absorvem absorvem e ai você fala deixa eu falar de falar com a pessoa ai fala assim por que o fulano não floresce nos caminhos do senhor não acontece porque em casa só houve críticas só houve eu falei igreja então deve ser tudo ninguém presta mesmo não é porque você chega em casa comentando que o pastor fez isso que o pastor fez aquilo aqui falando você viu o que aconteceu aqui é chato porque as crianças não estão ainda nesse movimento de ficar nem a gente é bom ouvir é verdade eu me lembro que uma vez eu passei por uma situação de uma pessoa que estava lá com alguns problemas com mim que até hoje eu não sei porquê e permanecia do mesmo jeito e as crianças sempre vinham me abraçavam me beijavam de repente as crianças pararam de vir de me abraçar me beijar ai eu ia as crianças abraçavam e beijavam foi a primeira foi a segunda foi a terceira de repente eu percebi que as crianças já estavam já eu falei opa saída pela direita saída pela direita porque essa atitude das crianças que sempre amavam tanto ouviam algo que os pais falavam e automaticamente olha aquela pessoa ali não é isso mas o senhor é quem vai e o senhor foi por isso que eu toquei nesse assunto eu toquei nesse assunto porque eu queria que os pais validassem o esforço dos professores porque a criança chegou a dizer para os professores eu não vou ao culto porque os meus pais ficam dormindo e eu quero ir entendeu ai eu até combinei com eles olha se você precisa dormir porque você trabalha muito então sua esposa vem e traz seu filho e volta a ficar com você mas vamos criar esse hábito o hábito não é só quando é bebê que traz aquela tranquilidade nós vamos ter hábito de vir à escola dominical de assistir porque de manhã é culto do ensino na nossa igreja ai eu lembrei disso quer dizer se começar a validar os professores ah deixa fulano agora você vai falar do professor que está ali alguma coisa a criança perde né e depois não sabe porque e Paulo falando em uma das suas cartas sobre a murmuração ele recomenda que a murmuração seja realmente banida porque ele diz o seguinte faz uma comparação com o povo do Egito olha que murmurou e todos eles foram destruídos pelo anjo destruidor pelo anjo exterminador então assim gente o que é murmuração falar porque se falou está dentro de você então falou está murmurando está reclamando está vendo o lado pessimista sempre das coisas isso aí é derivação de murmuração tá o pessimismo é derivação da murmuração você está o tempo todo entrando naquela fala isso vai atrair para você porque está na própria fala o dano o dano está na fala e é muito interessante às vezes a gente pega e eu já até falei isso no refletindo aqui a gente está lá pregando um preguinho pá 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 com o martelo aí o martelo vai acerta no dedo da gente aí a gente diz aquele palavrão aí a gente fala aquele palavrão pensando que o palavrão só está na atitude do dedo esmagado só está aqui fora o palavrão estava lá dentro estava lá dentro gente a gente pensa que eu falei isso não falei falei da boca para fora não falou da boca para fora falou de dentro outro dia mesmo eu fui falar com uma pessoa você está falando essa palavra essa palavra é isso isso é mesmo é isso mas fala naturalmente como se fosse uma coisa natural e não é então às vezes a gente pensa que palavras simples não são palavras mais só você está agredindo o outro quando o outro escuta sim e é interessante que nós externamos o que está dentro não é só nas nossas ações mas nas nossas reações algo vem que você não espera aí o que está lá dentro aflora é a tua reação e assim uma coisa muito importante mas não estava fora está dentro está dentro exatamente a tua reação tem dentro tem que culpar o outro procurar sempre um é porque não aconteceu isso comigo porque você você que fez não já estava dentro de mim por isso que a gente tem que estar sempre se auto avaliando né no espelhinho Jesus me ajuda tem que estar assim né Senhor não é só olhar né maquiagem não é olhar Senhor me ajuda e uma coisa também que eu vejo a gente precisa muito ter cuidado eu ai Jesus isso é muito forte para mim porque foi uma experiência que eu tive eu não posso contar toda essa experiência mas é essa reação que às vezes a gente tem e o cuidado há um poder muito grande nas nossas palavras isso verdade perfeito eu lembro do pastor Azaf Borba contar uma vez antes dele se converter que ele não gostava de uma pessoa e ele passou por uma árvore aquele cara que ele não gostava estava em cima da árvore ele chegou e falou assim tomara que caia e morra o cara caiu e morreu Jesus olha só é algo muito sério que a gente põe para fora então eu já tive uma fase na minha vida em que eu coloquei algo para fora eu amaldiçoei uma pessoa sem perceber eu estava tão fiquei irada na hora e amaldiçoei aquela pessoa e aquela pessoa teve teve então cuidado com o que você fala gente isso é muito sério não dá raiva cuidado com o que você fala para o teu marido na hora da raiva cuidado com o que você fala para o teu filho que ele não presta que ele não vai dar inávit porque lembra a frase lembra a frase aquele que cala é dono do que calou agora aquele que fala é dono é escravo do que falou e eu lembro amiga que quando eu profetizei eu falei aquilo no ímpeto o Espírito Santo na hora na hora ele ele falou assim tira o nome de fulano e eu achei que era coisa da minha cabeça e aquela pessoa aconteceu algo muito sério com aquela pessoa apoderança de palavras então gente eu estou dizendo é sério nós precisamos pedir ao céu por isso que eu acho tão lindo Isaías 6 quando diz ai de mim senhor e profeta que sou um homem de lábios impuros habito num pouco de impuros lábios e meus olhos viram rei e o que que veio o serafim veio e tocou com o matenaz aonde? na boca dele quanta vez a gente vai ser tocado com o matenaz na nossa boca porque é muito sério amiga e sabe é uma você pode dizer assim mas sabe o que acontece gente a questão é que é muitos anos é né fazendo o uso das palavras equivocadas e agora querer mudar é por isso que eu digo é vai ser difícil mas não vai ser impossível aleluia libertador o que acontece é o seguinte é que devido aos anos de estrago o período pra consertar também vai ser um pouco longo né então é interessante é começar a viver esse exercício acordar pela manhã acordar pela manhã e acordou não dormiu bem e tudo já acorda reclamando já acorda não 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 peraí hoje meu dia vai ser horrível eu te agradeço é porque acorda assim hoje meu dia vai ser horrível não dormir bem já começou acordou a determinar com os seus lábios com a sua confissão o que é que você realmente tá querendo pro seu dia então é é hora de acordar já acordou tá meio cansadinho tá meio né a noite foi difícil já pensa assim será lembra de um texto por isso que é bom guardar a palavra no nosso coração porque essa palavra ela volta hoje por exemplo foi um dia de acordar com o salmo 23 sabe o senhor meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte não temerei mal algum porque tu está comigo a tua vara o teu cajado me consola prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias abre o olhinho amém aleluia que acordar mudou a ótica a Joyce estava falando uma coisa séria falando de pai pra filha muitas vezes você fala a vida inteira que você não vai ser nada não vai prestar depois fica assim quando cresce mas esse menino não deu pra nada quer cobrar o que? 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 já contei que uma experiência de uma pessoa que eu conheço ela teve uma separação muito traumática isso há uns 20 anos atrás mas essa pessoa até hoje não se libertou disso até hoje qualquer assunto que você fala ela vem falar do ex-marido e critica detalhe critica para os filhos também e hoje em dia os filhos não falam com o pai quer dizer o que ela projetou separação da família porque ele não era marido mas era pai das crianças porque seu pai não presta porque seu pai não tem só ele né só ele só ele tem errado e hoje em dia ela criou a família toda separada os filhos não falam com o pai o pai não falam com o filho uma planta com o outro aquela coisa toda e tanto dela criticar eles criticam todos e estão se afastados da igreja também aí vem falar pra mim eu falei gente é libertador saber que isso é passado enquanto você estiver presa a esse passado só falando criticando você não segue a sua vida e gente querida você é amiga você não pode mudar o passado não pode mas pode escrever uma nova história mas pode mudar a sua relação com ele amei eu vi uma frase muito interessante que é aquele que revisita o passado constantemente envenena o seu presente uau maravilhosa faz uma relação nova abre uma relação nova com esse passado e como a Neide está falando aí sabe faz uma releitura sabe uma releitura e eu vejo que é todo mundo preso a isso porque ela escraviza todo mundo nesse passado que era dela através da boca fala de que é isso que é aquilo e tem uma coisa muito interessante que a gente vai dar continuidade aqui e eu quero muito que você continue com a gente nessa reflexão agora tem fatos que marcam a vida da gente que a gente tem sempre que compartilhar com você dá uma olhada bem essa madrugada eu sou mãe de um menininho de três anos e como um menininho de três anos ele está crescendo e nessa madrugada João mamãe dor de perna mamãe dor de perna falei meu filho você está crescendo e eu passei a madrugada assim foi a madrugada e eu acordei hoje bem desanimada vou ser sincera para vocês acordei bem moidinha como a pastora falou né salmo de três e eu vi que como a gente precisa ter os nossos olhos em Jesus porque se a gente acorda e a gente só fica olhando o problema que está ao nosso redor como a gente está como a gente está desanimado como tudo ao redor está difícil a gente fica paralisado não sai do lugar fica pior do que está porque a gente veio de pra frente não vou sair desse estado de letadia eu vou reanimar eu vou e aí eu liguei para minha mãe falei mãe hoje tem gravação você pode ficar com o João não vai dar filha ainda estou mal ela falei não mas vamos que vamos liguei para uma pessoa ela pôde vir com o João João está aqui com a gente na TV nós estamos aqui para te dizer para você não parar para você não ficar olhando que está ao teu redor se está difícil olha para Jesus porque ele tem tudo de melhor para você ele está contigo eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos ele te levanta ele te ergue ele está contigo lado a lado no vale na montanha ele nunca vai te deixar e como é bom ter esse Jesus maravilhoso como companhia perene eternamente e eu quero te convidar a você lançar sobre ele essa ansiedade está no seu coração então o meu convite é ele olha para Jesus não olha para nada ao teu redor porque ele te fortalece ele está contigo ele te ama um beijo bem grande e a gente volta já já voltando com o nosso espaço então conversa de mulher hoje é sobre o que está saindo dessa boca amiga dá uma olhada a extensão da nossa boca o que está fazendo o que está acontecendo olha eu quero começar esse bloco pensando sobre um aspecto muito interessante que muitas vezes sai da nossa boca que é a auto comiseração que é a autodepreciação e você muitas vezes se autodeprecia o tempo todo e muitas vezes isso é subliminar isso vem assim de uma forma sutil sabe aquela história do mau hálito é todo mundo sente menos você então assim é aquela coisa essa depreciação essa autodepreciação essa 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 auto comiseração ela muitas vezes está impregnada e a gente precisa se dar conta dela acordar sobre isso é aquele jeito de se olhar se depreciando é aquele jeito de pensar sobre si eu sou eu sou uma porcaria eu não presto não vai dar certo eu sou realmente um fracasso eu sou realmente isso não é um convite a você ser orgulhosa arrogante você tem a mente de Cristo sabe muito bem que não é esse que não é essa proposta aqui é porque muitas vezes com a auto comiseração com você falar de você mesma de uma forma ruim pessimista deixando de olhar os seus esforços o melhor que você pode fazer e sempre olhando e focando só os fracassos só as derrotas só as limitações as deficiências quando você faz isso você se vitimiza e o estado de vítima é aquele que está lá numa das cartas de Pedro do apóstolo Pedro que ele fala que o demônio ele fica ao derredor procurando uma vítima o diabo só quer uma vítima ele não vai achar outro senão uma vítima e a vítima muitas vezes é a condição que nós mesmos damos a nós mesmas eu queria pensar sobre isso gente muito forte porque isso é tremendo você está falando é tremendo porque eu minha adolescência inteira eu tive um problema de baixa autoestima adolescência inteira isso também é muito importante como as vezes os nossos pais o que seus pais falam abençoe seus filhos fala que ele é bonito abençoa seus filhos então as vezes e como você também vai passando a caminhada você reage a isso a minha amiga sempre fala isso pra mim você tem um histórico também não fácil mas eu nem olho para esse histórico se eu fosse olhar para o histórico é isso aí mas essa porquê porque hoje o senhor Jesus mudou todo o conteúdo do seu coração ele viu uma nova história tem 18 anos que Deus mudou aí tá aí o passado não dá pra mudar mas a relação com ele mudou tá claro aí a boca vai falar do que? aí tem gente que fala nossa mas você entusiasmada demais eu falo que o crente tem que ser entusiasmado por quê? Jesus morreu na cruz pra me dar vida e aí? os crente tudo apagado o cara já mexe a seca falando que não deve gente quem fala agora olha como é que é a coisa ah você é entusiasmada demais ah não você é muito desanimada ah você é muito feliz ah você é muito triste ah você é muito agradável não agrade seja quem você é ponto isso porque se você ficar entrando nessa onda do que falam pra você você vai acabar falando de você o que é depreciativo exatamente agora a autocomiseração é aquela pessoa que em toda situação ela acha que ela sofreu mais do que você ela sofreu mais do que você e leva esse lema pro resto da vida é o coitadinho eu sou a pobre coitada eu sou isso eu sou aquilo e quer convencer você a isso e vai ter que vai querer ter um tratamento diferente porque aconteceu isso comigo é engraçado aí você fala um problema ela diz assim ela nem olha o teu problema gente ela tem um pior problema é a competição a competição dos problemas você chega a pessoa não tem nem noção gente é surreal o que é a coisa você fala já tá no problema dela que é muito pior porque o outro não aguenta a doutora com a senhora não aguenta não e aí ela diz tá vendo como é que eu sou tá vendo como é que eu sou mas se você fala de doença então todas as doenças você fala ela tem já teve já teve e é pior ainda pior ainda você não sabe o que eu tô passando esse lugar de vítima que o inimigo fica procurando você se coloca nele mas na hora que você sabe que quem tem que fugir é o inimigo exatamente coloca no lugar dele exatamente se desfaz desse de algoz aí não vai ter vítima mais não vai ter algo e a posição sou eu que escolho porque o Senhor Jesus já me deu uma posição nova eu sou filha eu sou amada eu sou favorecida eu sou mais que vencedora eu sou nova criação eu sou salva eu sou santa essa não é a posição de vítima fica uma presa fácil quem é vítima exatamente e o mais interessante é quando alguém vem contar pra você não porque eu tô passando por isso por isso eu falei querida eu já passei por tudo isso tô aqui vambora reage a pessoa não gosta de ouvir que tem que reagir ah mas você não vive não eu vivi a mesma coisa foi até um pouquinho pior só que eu fui caminhei então reage sai desse lugar de vítima aí entendeu é que você é tão entusiasmada e cada vez que você chegava no passado reclamou de uma coisa não deixava reclamar não deixava não vambora vambora você muda isso confia no céu e seca a vida confia no céu e seca a vida isso é muito legal você pode levar em casa isso é muito legal pra quem tá em casa conhece alguém assim ou dentro de casa tem alguém assim pra gente começar a se ajudar mas eu quero falar de um outro tipo de palavra aquela pessoa que se olha no espelho e fala tô gorda autodepressão tô horrível tô feia eu posso estar até gordinha tem umas pochete aqui mas eu digo que é internacional não é qualquer um que tem então isso é uma coisa que a pessoa faz também com que a pessoa fique se depreciando tem que tirar o espelho você obra-prima ou então se deprecia do hoje com relação ao que foi ontem por exemplo quando eu era mais jovem mas o tempo passa você tá vindo agora a Deus e agora o que temos pra hoje eis que te digo o que temos pra hoje minha filha fala muito isso mãe o que temos pra hoje é isso beleza é gente é o que temos pra hoje e assim agora se eu ficar olhando no momento lá atrás era assim agora hoje é péssimo eu pesava 48 quilos lá atrás olha que glória gente é preciso é preciso usar lentes corretas se você está se olhando se vendo de uma forma distorcida é totalmente contaminada muitas vezes com o que os outros estão falando é hora de olhar com novas lentes lentes nova aliança adquire já obrigada adquire é mas é essas lentes o Senhor Jesus Cristo que coloca em nós é a capacidade dele que vivo está em nós pra gente poder ver olhar peraí 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 sai inferno da licença não ofusca que não minha visão não ofusca minha visão não eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou é isso é isso amiga não sou uma Gisele Blitens tô de brincadeira não sou uma Gisele da vida mas sou a Márcia nova criação isso aí aleluia salva isso é linda maravilhosa se tem alegria ser feliz olha as pessoas falaram pra mim assim olha o nome dela é Gisele Blitens eu sei eu estou interessando é Blitens eu sou linda porque sou imagem semelhança e eu falaram assim nossa Jesus era feio assim olha amiga na Bíblia diz que ele não tinha beleza nem foi nem beleza nem foi nada que atrair olha olhávamos para ele e o considerávamos aflito por Deus afligido por Deus nenhuma beleza nele havia para que nós nos aproximássemos dele agora a beleza física ele podia até não ter mas ele era tudo e em compensação as crianças eram atraídas por ele por causa de que? por causa do amor da sensibilidade olha muita gente fala até naquele encontro algumas pessoas vieram e falavam assim vocês são animadas vocês são alegres as pessoas olham pra gente assim né? graças a Deus não passa isso é mas assim como a gente a gente conversa e comenta muito aqui todos nós temos dificuldade problema tristeza estamos aí por isso vamos ficar amuada lá e isso que é isso sabe? e dizer o que sobre isso? dizer o que sobre a dificuldade? que o Senhor o meu Deus é maior que a dificuldade a dificuldade está diante de você ah então eu não posso falar dela então eu não posso dizer que ela está ali então eu tenho que ficar fingindo ou então dizendo aquele mantra não existe a dificuldade não existe a dificuldade não existe isso não existe isso é bombagem você olha pra dificuldade encara e sabe porque a tua fé não é burra que ela está lá e ela é do jeito que ela está ali mesmo só que o meu Deus é maior que ela maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo ponto final e estourou um minuto e a Bíblia diz que nós teríamos aflições como ele teve aflição né? isso inclusive a Letícia está muito aflita a Letícia está muito aflita porque estourou um minuto vamos avessir pastorinha Gisela que seja a nossa oração em mim ó Deus um coração limpo e renova dentro de mim um espírito estável espírito estável espírito cheio do espírito de Deus pastorinha Márcia isso habite ricamente em vós a palavra de Cristo ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão de coração isso é a idade chegando em Colossenses 3 vamos lá Neide Biris muito bem o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino nos seus lábios provérbio 16 23 maravilha é porque a ordem dos fatores altera realmente o produto quando Dani Azevedo cortou aqui trazendo Neide Biris para sentar ali era porque era a ordem dos reciclos ah descobriu a roda brincadeira vai Joyce agora sim vamos lá amor quanto a mim esta é a minha aliança para com eles afirma Yavé o meu espírito está em ti e a minha palavra que coloquei em tua boca não se afastarão jamais do teu coração nem da boca dos teus filhos e dos descendentes deles deixe este momento e para toda a eternidade palavra do eterno Bíblia é de Deus 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 olha gente é o seguinte a gente volta já depois do intervalo com uma boca cheia de esperança e de amor brotando desse coração cheio de Deus não é isso? coisa boa já já é isso amiga é isso amiga a boca fala do que está cheio o coração agora deixa eu falar uma coisa só para a gente terminar esse programinha de hoje o seguinte o que você tem cantado? é boa boa porque está na tua boca excelente o que você tem cantado? sabe? tem cantado aquela música? ah enquanto eu estava na tua casa satanás destruía a minha família toda fala sério essa palavra está banida parar de cantar o próprio eu o próprio umbigo o próprio desejo o próprio sonho e começar a cantar o salvador a palavra de Deus dizer o quanto ele é digno o quanto ele é lindo o quanto ele é maravilhoso sabe essas letras que cantam muito o ser humano que falam muito da dor aí começa a contar a história uma vez uma vaca vitória e eu estava triste a pessoa fica mais ainda né? isso está está arrependido não fica cantando essa marmota dentro da tua casa no teu carro não vai para o trabalho com esse negócio ninguém gosta de mim ninguém olha para mim e um dia eu estava triste e fiquei triste até ontem ah que música é essa? canta o Senhor o salvador canta salvos hinos de louvor ao Senhor e isso vai encher o teu coração de alegria para para prestar atenção no que você está cantando amiga vai conferir se aquela letra está na palavra aquela letra se ela não estiver na palavra se não for Bíblia não canta essa letra não canta não canta se está cantando o que não é da palavra não canta é teve uma vez o pastor Ronaldo Luciano estava me contando que ele estava ouvindo no rádio uma música dizendo assim eu tenho que me esforçar mais para o Senhor me amar eu tenho que me esforçar mais para o Senhor se agradar de mim gente onde está olha isso é ausência total é distanciamento total da palavra aí a melodia é uma melodia que é vendável aí fica lá no teu rádio no teu toca-fita enchendo teu coração daquela baboseira analisa olha isso é isso é Bíblia? não isso não é Bíblia eu não vou ouvir isso está na palavra não quero cantar isso é só para o cara ganhar ganhar mas tem música mesmo dinheiro sábado eu estava numa congregação nossa no ABC estava todo mundo cantando a letra era assim mesmo o ladrão pode roubar a tua alegria o ladrão pode roubar a tua alegria o ladrão pode roubar a tua alegria abençoar vamos usar a boca para abençoar abençoar esse programa continua e não esquece de ir para a igreja beijão que música esquisita como é que ela é o ladrão pode roubar a tua alegria depois falava assim o ladrão pode roubar